Olha, Nelson Rodrigues foi um dos autores que me fez ter muita vontade de escrever, né? Eu leio muito desde garota, meu pai tinha uma biblioteca muito grande em casa e eu fiz um pouco o caminho inverso da maioria das pessoas. Por exemplo, na minha casa, era proibido ler gibi. Ele não queria que lêsse gibi nem fotonovela e eu tinha paixão. Eu queria ler a coisa cor-de-rosa, romance pras moças, nem pensar. Não entrava lá em casa, ele achava que estragava o gosto literário de uma pessoa, né? Então, eu tinha loucura pra ler aquilo, porque tudo que é proibido, a gente que é criança e adolescente quer saber como é que é, né? Então, não podia ler Poliana, não podia ler nada dessas coisas que eu só fui conhecer depois de muito adulta. Mas, em compensação, podia ler tudo o que fosse boa literatura. Eu podia ler Sérgio Queiroz, podia ler Nelson Rodrigues, qualquer coisa. O papai achava que boa literatura não estragava ninguém, qualquer que fosse o tema que tratasse. E o Nelson Rodrigues me apaixonou sempre. Ele e Flaubert e Dostoiévski, que são os três autores, assim, que foram a minha paixão de cara, né? E que me deram muita vontade de escrever. Então, é claro que eu penso sempre nele. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL